Senhoras e senhores espectadores, muito bom dia, aqui fala seu amigo Fernandes Aguiar, na véspera do Dia dos Pais, aproveitando para lembrar que nossos pais, alguns já se foram, alguns estão presentes, alguns não estão presentes, então a minha homenagem com música hoje de Dorival Caymmi, sábado em Copacabana. Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar, já fiz o meu programa dessa noite e sei por onde devo começar. Um bom lugar para encontrar Copacabana, para passear à beira-mar Copacabana, Depois um bar à meia-luz, Copacabana, Eu esperei por essa noite uma semana, Um bom jantar, depois dançar, Copacabana, Pra se amar um só lugar, Copacabana, A noite passa tão depressa, Mas vou voltar, se pra semana, Eu encontrar um novo amor, Copacabana, Eu encontrar um novo amor, Copacabana, A noite passa tão depressa, A noite passa tão depressa, A noite passa tão depressa, Mas vou voltar, se pra semana, Eu encontrar um novo amor, Copacabana, Eu encontrar um novo amor, Copacabana, Copacabana, Copacabana. Um outro sucesso também que eu, periodicamente, Eu gosto de cantar, é um sucesso de Roberto Carlos. Ele gravou muitos anos. Eu te proponho. Eu te proponho. Tá bom. No próximo a gente toca.